Oi, hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto de 2009, enfim, estou aqui na rua Xuxan, é a rua da balada aqui de Jerusalém, enfim, balada underground. Me disseram que aqui não era nada underground, mas aqui tem uma instalação incrível, ao ar livre, assim, com os entulhos, né? Aqui em Israel tudo vira arte, enfim, é isso. Isso é um prédio, eu não sei se dá pra ver certinho, enfim, isso é muito, é trash, é underground até, enfim, é um prédio abandonado, que tem esses vários entulhos, todos jogados, assim, expostos e virou arte, tá? Ah, sem contar que hoje é, enfim, amanhã é sexta-feira, começa o Shabbat e hoje não tem muita coisa pra fazer, eu espero que a noite seja boa. Beijo, tchau.